Fala aí, beleza? Leonardo Custódio mais uma vez. Vamos então, desta vez, fazer a munição da calibre .38, tá bom? Então, a bala da calibre .38. Esse tutorial vai ser feito em partes para quem quer aprender a fazer a munição, em partes para quem está fazendo o meu curso de armas para games, tá? Tô deixando então o link na descrição do curso. Quem quiser fazer, pode ir lá e fazer um curso bem completo. Eu vou explicar passo a passo como que você faz armas, tá? Então, lá você vai ter um revólver calibre .38, você vai ter uma espingarda calibre .12, um rifle sniper e uma granada, tá bom? Uma granada conceito. Não é uma granada que eu acho que não existe, aquela granada que eu nunca vi. Então, é uma granada conceito. Alguém foi, desenhou, achou bonita e eu tô fazendo no 3D, tá bom? Então, é isso. Esse curso, depois, ele vai ter também uma extensão que vai ser a parte de texturização, que será outro curso, tá? Mas, então, você fazendo esse curso e depois fazendo a texturização, já vai estar completinho, né? Você vai ter feito, então, a parte de modelagem e a parte de texturização, ok? Então, vamos começar aqui a fazer a nossa munição. Então, tá aqui. Eu separei duas fotos, tá? Então, eu vou fazer essa daqui, ó. Tá bom? Por que eu separei duas fotos? Porque aqui eu tenho o corpo dela e aqui eu tenho a parte de baixo. Eu vou usar essa parte de baixo aqui, tá? Então, vamos lá. Quem fez o curso, isso aqui era um desafio. Quem tá fazendo o curso é a parte do desafio, tá? Se você já conseguiu fazer, parabéns. Você pode dar uma olhada aqui no jeito que eu fiz. Se você não conseguiu, dá uma olhada aqui no jeito que eu fiz. Tenta fazer de novo que, com certeza, você vai conseguir, tá bom? Mas eu tenho certeza que quem fez o curso conseguiu porque é bem fácil essa parte e o curso é bem explicadinho. Então, a pessoa já entendeu, mais ou menos, como funciona a mecânica, tá? Mas é bom ver modelando outras peças, outras modelagens, pra você também entender como que acontecem as coisas. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, pra quem não fez o curso, então, eu vou deixar bem explicadinho. Eu até peço desculpas pra quem tá fazendo o curso, tá? Que isso aqui é um vídeo que tá aberto. Eu gosto de tirar essa grid aqui, ó. Tá? Então, eu aperto nesse botão aqui. Segundo, o que que eu gosto de fazer nesse caso, ó? Deixa eu abrir aqui, ó. Então, você vê que aqui, ó, é uma espécie de uma cúpula. Tá vendo? Tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Essa parte redonda aqui e vou descer aqui, ó. Uma espécie de uma cúpula. Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Eu faço como? Eu faço com a esfera. Tá aqui, ó. A cúpula seria isso daqui. Tá bom? Tá aí. Só que, como é pra game, eu gosto de diminuir o número de vértices, tá? De triângulos, tá? Tem muito triângulo. Só essa cúpula aqui, ó. Já tem muito. 760. É muito. Então, eu gosto de diminuir. Então, eu aperto aqui, ó. No... No Channel Box. Vem aqui, ó. Nessa aqui, que é essa Polymesh aqui, ó. Essa Polysphere é isso aqui. Eu venho aqui e mudo a subdivisão. Eu vou colocar um... Um 8. 8 é bom. Vai ficar bem quadrado, mas lembrando que é pra game. Tá? Então, não tem importância se ficar bem quadrado. Tá bom? Eu venho aqui, então. Aperto com o botão... Botão direito. Tá? E vou escolher aqui o Face. Vem aqui, seleciono. Vou tirar até aqui, ó. Tá? Tô tirando essa parte. Então, ó. Ficou só o cabinho dela lá, tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu venho no Edge aqui. Dou dois cliques. Aí, ele vai selecionar. Eu gosto de usar a tecla de atalho, tá? Como eu explico no curso. Mas eu vou usar aqui, nesse tutorial, eu vou usar aqui do lado. Tá bom? Então, eu vou apertar aqui, ó. Aqui é a tecla W. Tá vendo aqui, ó. Do ladinho. Ele coloca aqui, ó. Qual que é? Então, é a tecla W. Com o Shift pressionado, eu vou colocar pra baixo. Aí, ele vai dar um extrude. Tá? Aí, eu vou usar a tecla R. Ou é esse daqui, ó. Tá vendo? Que é o Scale. Pegar aqui no meio e abrir um pouco, ó. Tá? Tecla W de novo. Com o Shift pressionado pra dar um extrude. Vou colocar pra baixo aqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui. O que que a gente fez aqui, ó? A gente fez isso daqui, ó. A cúpula. Desceu na diagonal até aqui, ó. Só que aqui ela fica reta. Mais ou menos reta aqui, ó. Foi o que a gente fez. Tá? Me parece que isso aqui é um pouquinho pra dentro, ó. Tá? Essa parte do serrilhado aqui, ó. É um pouquinho pra dentro. Então, a gente vai fazer o quê, ó. Vai jogar um pouco pra dentro e vai abrir um pouco pra poder descer toda essa parte aqui da cápsula. Tá bom? Então, vamos fazer isso, ó. A gente vai pegar isso daqui. Vamos dar mais um extrude. Descer um pouquinho. Aí a gente vai jogar um pouquinho pra dentro. Dá pra ficar assim. Aí a gente dá um extrude jogando um pouco pra fora. Então, pra gente poder ver, eu aperto a barra de espaço. Vem nessa visão aqui, ó. De topo. Eu vou tirar também a grid que eu não gosto. Tá? Ó. E aqui, sem o shift, a gente só diminui, ó. Que ela tem que aumentar só um pouquinho. Tá vendo? Que essa parte aqui é a parte da cápsula. Então, tá aqui. Aí com o... Aperto a tecla W. Com o shift pressionado, a gente desce, ó. Tá? Agora não... Tá? Depois, ó. Você desceu. Você soltou tudo. Parou. Se você for continuar descendo, não precisa mais apertar o shift. Porque não é um extrude que você tá fazendo. Você só tá movimentando. Porque se daqui eu apertar o shift de novo, ó. Ele faz uma nova aqui. Tá vendo? E não é o que a gente quer. Tá? Então, desce aqui mais ou menos, ó. Mais ou menos isso. Tá? Vamos dar uma olhada de novo lá na referência. Opa, não é aqui. É aqui. Tá? Ele vai descer. Aqui parece que ele entra um pouquinho. Todas estão entrando, tá vendo? Então, essa aqui deve entrar um pouquinho. E depois sair um pouquinho maior do que essa cápsula aqui. Essa parte da cápsula. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó. Agora sim, eu dou mais um extrude. Opa. Tem que ser com tudo. Dou mais um extrude. Aí, eu fecho um pouco. Tá? Deixa eu ver, ó. Fechou um pouco. Aí, eu dou um extrude pra abrir um pouquinho maior que a cápsula. A gente vem aqui em cima e olha de novo. Assim, mais ou menos, ó. Tá bom? A cápsula é essa, ó. Então, essa aqui a gente abre um pouquinho mais. Na verdade, a cápsula é tudo. Mas é só esse corpo da cápsula aqui. Tá? W de novo. Desce. Tá? Vamos vir aqui por baixo. E vamos olhar como que tá a referência. Agora, a referência é essa outra aqui, ó. Tá? Então, o que ele faz? Ele vem, faz um círculo aqui no meio. Tá vendo? Bem no meio. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Clicou duas vezes. Aperta o R. Extrude. Traz bem aqui no meio, ó. Esse tanto aqui, acho que até muito. Pode ser aqui. W. Extrude. Coloca um pouco pra cima. Pode ser aqui. R. Extrude. Só um pouquinho. W. Extrude. Aí desce, ó. Aí você vai descer um tanto, tá? Como que você faz pra alinhar certinho ali? Ó. Com essa parte de subir e descer aqui, ó. Tá vendo? Que é o eixo Y. Selecionada. Aperta nesse botãozinho aqui de cima. Com o botão do meio do mouse, você aperta aonde você quer que ela alinha. Então, ó. Eu vou apertar aqui. Só que você aperta. E dá uma mexidinha, ó. Eu mexi um pouco, tá vendo? Aí ele alinha. Tá? Mas na verdade é aqui, ó. Pronto. Aí ele alinhou. Tá vendo? Então ele fica certinho. Tá? E agora, com tudo aqui selecionado, você vem aqui no Modeling Toolkit e aperta o Bridge. Opa. Seleciona de novo. Aperta o Bridge. Aí ele fecha, tá? Então olha só como que ficou. Aí, aqui a gente tem que fechar. Vem com o Multicut. Você aperta aqui com o botão esquerdo. Aperta aqui com o botão esquerdo. Depois o botão direito pra fechar, tá? Botão esquerdo. Botão esquerdo. E fecha. Tudo aqui com quatro lados. Não vou explicar agora, porque a explicação é um pouco longa. Mas no curso eu explico o porquê que as coisas tem que ter quatro ou menos lados, tá? Que no caso seriam três lados. Dois lados é difícil. Então quatro ou três lados. Tá? Lá no curso eu explico o porquê. Tá bom? Mas tá aqui, ó. Então é basicamente isso. Agora a gente só vai vir dando uns ajustes. Por exemplo. Isso aqui tá muito... É... Eu cliquei duas vezes. Tá? Estou aqui, ó. Então seguro o botão direito. Venho no Edge. Clico duas vezes na Edge que eu quero. Vou apertar o W que é o Move. E vou trazer um pouquinho pra baixo, ó. Tá bom? Porque eu achei que tá muito espaçado. Uma outra coisa. Isso aqui eu acho que tá muito pra dentro. Então aperto duas vezes. Aperto o R. Porque eu vou escalar. Bem no meio que ele escala tudo de uma vez, ó. E faço isso, ó. Tá? Então agora são os ajustes. Eu não preciso mais olhar a referência pra fazer esses ajustes. Eu acho que isso aqui tá pequeno. Então... Eu venho aqui, escolho Vertex. Seleciono esses Vertex aqui de baixo. E com o W eu abaixo, ó. Tá? Eu achei que tá legal assim. Beleza? Aí o que a gente vai fazer também? Vamos dar um capricho, ó. Na vida real, essas esquinas aqui não existem. Tá bom? Então isso deixa a sua modelagem bem com cara de 3D. O que a gente faz nisso? Eu venho aqui com o Edge. Clico duas vezes aqui, ó. E aperto aqui no Bevel. Tá? Eu aperto nesse reloginho pra ele mexer mais devagar. O Fraction. Ou Fraction. Tá? Então você vem mexendo aqui, ó. E deixa ele com uma quininha. Tá vendo? Então tá lá. Tá com uma quininha. Aí você vai fazer isso em todas as esquinas, ó. Aqui. Com o Shift pressionado, eu clico duas vezes aqui. Shift pressionado aqui. E Shift pressionado aqui. Aqui eu tenho que clicar um por vez, tá? Então tá aí, ó. Selecionei tudo o que eu preciso fazer. Aperto o Bevel. Ele já faz em tudo. Diminuo bem aqui, que é só pra dar uma quininha, ó. Só pra fazer isso. Pra ele não ficar com essa carona de 3D. Tá? Vamos ver como que já ficou isso, ó. Ó. Já ficou melhor na parte das quinas. Tá bom? E aí tem um outro recurso que eu ensino a usar bem lá. Eu vou ensinar meio por cima aqui. Que é o Harden e o Soften. Que é o que vai deixar com mais... Uma cara mais lisinha. Que no game não tá assim. Só se fosse Playstation 1. Mas agora no Playstation 4 ele não tá assim. Ele tá mais lisinho. Tá? Então, é... A gente vem aqui, ó. No Mesh Display. Você vem aqui e já tá tudo no Harden, tá? Então você vem e dá tudo Soften. Olha lá como que ele fica já com a aparência mais lisinho, tá? Só que ele fica com essas bordas pretas. Tá? Como que você faz pra tirar isso? Então você vem aqui aonde você quer tirar. Que é aonde tem que ser duro. Normalmente as quinas. Então, ó. Aqui. Aqui. Essas quinas aqui tudinho, ó. Vem aqui, ó. Mesh. Mesh Display, tá? Harden. Tá? Então ele fica assim. Então o que que ele faz, ó. Em alguns lugares ele dá aparência de duro e outros não. Tá? Aqui vai ficar assim mesmo. E esse aqui, ó. Esse aqui eu posso descer um pouquinho. Ó. Tá? Pronto. Olha lá. Ficou com essa divisãozinha. Tá certo? E aí, ó. Tá vendo como tá feio aqui, ó? Olha como tá feio. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então eu venho aqui, seleciono. Todas as quinas. Tá? Neste caso aqui. Eu tô selecionando todas as quinas. Mas tem casos que você não faz isso. Tá bom? Por isso que é importante até fazer o curso. Porque lá eu ensino direitinho. Aonde você usa ou não. Então vem aqui, ó. E dou um Harden. Ou Harden. Tá? Então tá aí, ó. Então tá com uma aparência ótima. Certo? Só que tá com pouquíssimos polígonos. Tá com triângulos, no caso. Tá com 320. Ainda é muito. Ainda é muito. Dava pra tirar esses bevels daqui que eu coloquei. Esses bevels aqui eu dava pra tirar. Tá bom? Aí ele ia diminuindo. É... Acho que basicamente isso que dava pra tirar. Dava pra chegar nos 200 e pouco. Tá? Mas tá bom. Pra um game, tá bom. Olha lá. E olha como que ficou. Pra um game, tá bom isso daqui. Essa munição. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar pra você. Como fazer essa munição da calibre .38 para o game. Não vou texturizar ela aqui, tá? Mas aí fica aí, ó. Um objeto bem facinho de fazer. Mais um pra sua lista de objetos que você fez. E se você quiser aprender a fazer armas pra game de verdade. Aí entra lá no curso. Que eu vou deixar aqui na descrição. E você pode fazer lá. Uma outra coisa que eu vou deixar na descrição. São as imagens de referência, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição também. Essas imagens. Pra ficar mais fácil pra você. Tá bom? Vejo você então numa próxima videoaula. E caso você queira fazer o meu curso de armas. Eu tenho lá. Tá na descrição. E tem outros cursos também. Tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição todos os meus cursos. Vejo você na próxima. Então até lá.